O melhor de idade foi apreendido, o suspeito de participação no tráfico de drogas. Foi na manhã de hoje, na era central de Londrina. Sérgio Ribeiro. Olha, Cid, os policiais militares ao avistarem um veículo celta se aproximando desse menor, chegaram e viram que ele rapidamente saiu correndo. O veículo simplesmente foi embora. Não deu tempo deles realizarem a abordagem. Mas o indivíduo sim. O cidadão que estava ali conversando com as duas pessoas dentro do carro, os policiais conseguiram abordar com ele e encontraram alguns pinos de cocaína. Próximo ao terreno onde ele estava, Cid, verificaram então no chão outros pinos de cocaína, ou seja, mais drogas escondidas ali. Com ele então, os policiais apreenderam 53 reais trocados, além de 18 pinos de cocaína. O garoto acabou sendo encaminhado para a delegacia do menor, acusado de tráfico de drogas. Ao todo foram 18 pinos de cocaína, 53 reais em dinheiro. O veículo celta conseguiu fugir com as duas pessoas. Não se sabe se, de repente, esses dois homens que estavam no interior do veículo celta, se era o patrão, né, os patrões que estavam entregando as drogas para o garoto revender, ou se, de repente, poderia ser um usuário que estava comprando. A princípio, parece ser aí os patrões que estavam repassando essa droga para este menor. A polícia agora, é claro, com informações em mãos, está aí tentando encontrar este veículo para, quem sabe, conseguir prender mais um homem que aliciou aí este garoto e ele acabou sendo preso por tráfico de drogas, meu caro Cid.